...espacial. ...espacial. A milha estrela na imensidão. V такая ilumina em toda sua imersão. Mas o que é? Quem sabe? Talvez um som lhe tire do chão Parado o tempo e espaço No passado 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 o tempo e espaço O tempo passa O espaço passa No passado o tempo e espaço No passado o tempo e espaço No passado o tempo e espaço